Aqui tá muito, tá menos tenso, tá mais quente, tá muito quente, principalmente depois dessa medalha que você falou, da Mayra, eu acabei de sair de lá, eu tive a honra, o privilégio de acompanhar essa medalha, e ela saiu muito emocionada, Fabiola, ela falou que foi uma, entre as três medalhas, essa com certeza foi a mais difícil, e é que tem o gosto de maior conquista, porque ela passou por um momento difícil na carreira, ela fez sete cirurgias, e foi bem na época da pandemia, então você imagina, uma atleta ficar trancada em casa, se recuperando da cirurgia com muita dor, e ela dedicou essa medalha à família dela e aos amigos, ela falou que ela tava num momento muito chato, muito chato mesmo, que eram ondas de altos e baixos, que ela não sabe como a família dela aguentou, como o namorado dela aguentou, ela até adotou uma vira-latinha, e ela falou que esse processo de cuidar de uma cachorra fez ela ficar mais feliz, mais tranquila, e chegar mais focada e melhor preparada pra essa competição, e ela ficou com a medalha de bronze, é a terceira medalha de bronze dela, e é a única mulher em esportes individuais, olímpicos no Brasil, com três medalhas, e aí eu perguntei sobre isso pra ela, ela falou que espera que não seja a única, que logo, logo alguém alcance ela. Gente, que emocionante, que até arrepiada, né, eu tava lendo aqui o texto, inclusive, coloca na página principal aqui do UOL, pra gente mostrar também pras pessoas, a cobertura sobre a Mayra, essa, é tão lindo a gente contar a história, né, dessas guerreiras, que lindo que as mulheres estão fazendo nesses Jogos Olímpicos, né, o Domi, é tão bonito, e ela chorando muito ao receber a medalha, falando que realmente foi muito difícil, tem aqui a frase dela, falou assim, olha, é muito desgastante passar por tudo isso, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, tive medo, tive angústia, e eu continuei, sabe, eu acreditei, eu continuei, por pior que estivesse, a gente tenta dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, fazer valer a pena. Ai, que lindo, tô emocionada aqui, Domi. Agora as meninas estão arrebentando, né, muito legal isso. Sim, hoje, infelizmente, a Ana Sátila não conseguiu, né, um bom resultado na final da canoagem, não sei se você teve a chance de acompanhar a prova, acho que não, porque foi muito na madrugada, né, mas ela fez uma prova linda, se classificou pra final, e aos 25 anos, ela é a primeira brasileira a chegar numa final da modalidade, na canoagem slalom, e a prova de canoagem dá uma aflição, Fabiola, porque você fica acompanhando com o seu corpo, com a cintura, elas vão desviando dos obstáculos, e assim, não foi, né, um pódio, não foi, não terminou entre as primeiras, mas realmente fez bonito, e a gente ficou muito orgulhosa dela. Agora, entre os meninos, tivemos bons resultados também. O Herbert Conceição avançou no boxe, e tá nas quartas de final, e no ciclismo BMX, de velocidade, o Renato Rezende se classificou pra semifinal. E na vela, a madrugada inteira, tivemos várias provas de vela, e a gente vai muito bem nesse esporte, né, a gente tem a Fernanda Oliveira e a Ana Barbanchan ganhando a terceira rodada do dia, e ficando numa posição muito boa pra conquistar a medalha, ainda tem um monte de chão pela frente, mas estamos de olho, e o Robert Scheid, campeão zaço, continua numa briga pelo pódio. Na natação, o Guilherme Costa terminou em último, na final dos 800 metros livre, mas também se classificou pra final, então é um resultado que a gente também tem que comemorar. Agora, no começo da manhã, eu acompanhei o handball feminino, e o Brasil teve a primeira derrota, acho que eu fui pé fria, Fabiola, pras meninas do handball. Ah, que triste. Não, não foi nada. Não, mas é... Meu, você estava no lugar do ouro, eu fiquei muito emocionada com aquilo, acompanhei todos os teus stories, você não, e gritava lá, e ele... Então, assim, pé frio você não é, porque você estava no lugar do ouro, desculpa. Então, você... Sabe que a gente tem uma competição aqui, não falada, assim, entre os repórteres, pra ver quem é com mais medalhas, sabe? Tem um quadro de medalhas do UOL, que por enquanto a Beatriz está vencendo, tem três medalhas, eu tenho duas. Demetrio tem nenhuma, quando ele voltar aqui, você pode pegar no pé dele. Não, ele está super pé frio, outro dia ele estava lá acompanhando o vôlei, quando ele saiu, o vôlei ganhou. Falei, sai, nem volta lá, Demetrio, não está dando certo. Ô, Domi, mas eu estava falando até de bastidores aí, do que vocês estão vivendo. Primeiro lugar, o que você está achando aí de Tóquio, do Japão, como é que tem sido? Você, não dá pra conhecer a cidade, porque vocês estão ali sendo monitorados pelo GPS, como é que está viver dessa maneira? E eu queria que você contasse também aqueles bastidores, que você quase teve que dormir na rua, aí em Tóquio, porque o transporte foi embora, não tinha táxi. Que loucura. Fabiola, é uma loucura. Assim, eu tive a chance de vir pro Japão em 2017, e eu me apaixonei pelo país, tanto que eu batalhei muito pra estar aqui nesse momento. Mas é um país completamente diferente do normal, assim. Está muito restrito, e por conta de todas essas restrições, o transporte está dificílimo. Os atletas também têm reclamado muito, porque eles seguem a risco os protocolos. Então, demora muito pra você conseguir de um lugar pro outro. E aí, o nosso programa é às 10 da manhã, né? Daqui a pouquinho, 10 horas da noite aqui. Então, eu fui acompanhar o surf, que é a duas horas do nosso hotel aqui em Tóquio. Cheguei lá, fiz as entrevistas, e demora o processo, porque o atleta sai da água, dá uma entrevista coletiva, depois tem a cerimônia de medalha, depois ele dá mais uma entrevista, mais uma entrevista. Terminou um oito e pouco, eu não conseguia voltar, não tinha tempo pra voltar pro hotel. Eu falei, vou fazer daqui, depois eu pego o táxi. Mas quem disse que no meio de uma praia, a praia de Shiba, no meio do nada, assim, é uma zona bem rural aqui do Japão, tinha táxi às 11h30, quando eu terminei o programa. E aí, o rapaz que tava no lugar onde eu tava, falava assim, ah, você tem que ir embora, que eu vou fechar. E o moço, eu vou ficar na rua. E ele, não, 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 go, go, go. E o moço, eu vou dormir aqui. Aí, quando ele viu que eu ia dormir realmente ali no chão, aí ele começou a ligar, achou um táxi, e eu cheguei no hotel, duas da manhã, mas feliz, com ouro. Eu fiquei acompanhando, eu achei muito legal que você chegou lá no hotel, aí o Felipe tava te esperando, vocês fizeram um rodízio de salgadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.